Um bom dia aos internautas do blog do Eleomar e do portal Esportes do Povo. Bom, o jogo de ontem no estádio Presidente Vargas entre Ceará e Boa Esporte foi decisivo, foi o jogo que definiu que o Ceará efetivamente não vai brigar pelo acesso para a primeira divisão em 2013. O jogo ontem evidenciou de forma categórica qual é efetivamente o interesse do Ceará no restante dessa temporada. O Ceará vai brigar para não cair para a terceira divisão. E essa, ainda assim, vai ser uma missão difícil. Se permanecer jogando o futebol que apresentou ontem, o Ceará vai lutar para não cair para a Série C e ainda assim será uma missão difícil. O primeiro tempo de ontem foi algo realmente para o torcedor alvinegro esquecer. Um time apático, sem vibração. Em 15 rodadas da Série B, como nós já comentamos aqui no blog do Eleomar, o Ceará não soube definir seu padrão de jogo, não tem um padrão de jogo definido, é um time sem cara. O técnico PC Guzmão, a cada jogo, tenta estabelecer uma novidade, tenta estabelecer um recurso diferente, uma estratégia diferente de jogo e não vem sendo bem sucedido nessas tentativas. Destaco que a culpa desse cenário pelo qual passa o Ceará não é do treinador PC Guzmão, claro, ele tem a sua responsabilidade nesse cenário. Mas o técnico, sem ter jogadores com capacidade técnica, com recursos técnicos, para formar um elenco consistente, para formar um time consistente, realmente o treinador não tem muito o que fazer. O Ceará pecou, volto a dizer, pelas contratações equivocadas, pelo não gerenciamento do mau relacionamento interno entre os jogadores. Ontem, na saída do primeiro tempo, Rogerinho e Daniel Marques quase saíram, quase foram as vias de fato. Então, o Ceará tem excesso de jogadores, contratações erradas, um clima interno muito ruim, falta comando, e aí o presidente Avando Leitão agora tem que se apresentar e tem que chamar para si essa responsabilidade. O presidente que ainda goza de muita credibilidade junto à torcida. Mas o Ceará realmente ontem definiu, apresentou, disse a seu torcedor qual é o seu real interesse ao longo da temporada de 2012. O Ceará não está interessado em subir para a Série A de 2013. O Ceará vai lutar e ainda assim com muita dificuldade para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O rebaixamento seria algo trágico para o Ceará. Portanto, o time agora luta para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá bom? É isso. Um abraço a todos e até o próximo comentário.